Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo e dessa vez eu vou trazer aqui um jogo diferente que é um jogo de Playstation 3 que é o Fat Princess que é muito legal galera, eu joguei umas duas ou três vezes aqui no meu PS3 e é muito fera cara, vou mostrar como é que funciona. Aqui está uma princesa, a princesa que está no nosso castelo, o jogo é em português, aí vocês estão vendo um cara falar, a gente é da equipe vermelha, a gente tem aqui no nosso castelo a princesa azul, da equipe azul, ela está presa no nosso castelo e contra a gente está jogando a equipe azul que tem a princesa vermelha, a princesa da equipe vermelha que está presa no castelo azul. Então o que a gente tem que fazer, a gente tem que ir até o castelo azul, invadir o castelo azul e pegar a nossa princesa, a princesa da equipe vermelha e trazer de volta aqui para o nosso castelo e deixar ela aqui nesse lugar aqui, no, no, sei lá o nome, esqueci isso aqui nesse banco aqui, esqueci, poltrona, sei lá, e tem que trazer ela aqui e deixar ela por um tempo aqui, esse é o grande objetivo desse, desse, desse mapa aqui, mas não é tão fácil assim, para você jogar você tem alguns personagens né, eu estou aqui com o personagem iniciante que não tem habilidade nenhuma, você pode ser um mago, é só você vir aqui e virar um mago, esse é um mago que atira fogo, você pode carregar também o poder e esperar ali embaixo, ali está pronto e soltar, você pode ser este outro aqui, é só você apertar, você pode mudar, ele cura né, que é um, é um mago que cura, tem esse daqui que é um cara que atira né, flash, um arqueiro, aqui você tem o trabalhador, olha só, o trabalhador ele em vez de lutar né, com os outros, o time inimigo, ele, ele também luta, também dá dano, só que ele, ele recolhe recurso também, para trazer, para reparar as coisas, para construir e para melhorar também. Deixa eu ver o que mais tem, e tem o, aqui o, opa, deixa eu equipar, o soldado né, o guerreiro, ele tem mais life, tem a espada aqui, tem um escudo também que você pode defender, mesmo esquema, você carrega aqui o ataque dele e solta e ataca, muito bem, depois que você construir ó, depois que você reparar né, dá para você upar aqui essas máquinas com, olha lá, aqui, quer ver, deixa eu virar trabalhador, isso, eu aperto aqui e aqui, olha lá, estou construindo né, estou gastando os recursos que a gente coletou no mapa, olha lá, demora um tempo, olha lá, melhorou o trabalhador, daí tipo, se eu sou um trabalhador e aperto o triângulo, eu posso mudar, para outro, outro personagem ó, o segundo personagem ele taca bomba, olha só, eu posso carregar e tacar uma bomba forte, nos inimigos, eu posso melhorar qualquer um desses, desses esquemas aqui, para liberar outros personagens, que cada um tem a sua função né, tem a sua vantagem e tal, então vamos lá, vamos começar com o trabalhador, que eu vou mostrar como pega recurso, opa, o cara rouba o meu, o meu item, aí, eu não estou com o trabalhador, eu estou com o cara da bomba, vamos lá, aqui, e olha lá, destruíram a porta do castelo, vamos tacar para ele não entrar, aí, já era, agora a gente precisa reparar, ah, tem outra coisa também, está vendo esse bolo que o cara pegou, eu vou seguir ele, para mostrar o que ele vai fazer, olha lá, ele deu para a princesa, a princesa come e vai ficar mais gorda, cada vez que ela fica mais gorda, é melhor para a gente, porque ela fica mais pesada, e se alguém invadir nosso castelo e pegar ela, porque tem que carregar ela daqui, até o outro castelo, é, a equipe inimiga né, então é bom a gente alimentar sempre ela, para ela ficar cada vez mais gorda, para ser mais difícil, de, de carregar ela, e a gente poder salvar ela antes, aqui, vamos coletar madeira, a madeira a gente devolve lá para nossa base, ou para esse posto avançado aqui, olha lá, a gente tem dois, a gente pode upar alguma coisa, eu ia coletar meus recursos, mas acabou as árvores daqui, deixa eu ver, eu acho que tem pedra, acho que é pedra, olha lá, galera, tudo correndo, olha lá, vamos alimentar a princesa, eu não sei se é pedra ou se é ferro, aqui dá para você coletar também, deixa eu levar aqui, vou lá, toma, come, aí ó, nossa, agora ela ficou muito pesada, é bom sempre deixar ela alimentada, para, para ficar bem difícil de transportar, se eles invadirem o castelo, aqui tem outro, outro lugar aqui nosso, ó, a água, quando você mergulha e tiver muito fundo, e aqui está na guerra, você leva dano, olha aqui, dá para extrair esse material também, olha lá, esse posto avançado é nosso, é, então eu posso entregar aqui, é sempre bom você ter bastante recurso para poder reparar e melhorar as suas unidades, e também melhorar os modos que você, que você vai invadir o outro castelo, tem um modo mais básico, que é você ir no, no, no portão lá, eu vou mostrar o portão, vamos ver se eu sobrevivo, que é bem difícil, olha lá, já estou perdendo life, olha só, aqui está o portão, morri, eu tenho que destruir o portão para entrar no castelo, agora eu vou mostrar outras maneiras de entrar no castelo, vamos virar aqui o construtor, foi melhor, olha lá, melhorou alguma coisa, deixa eu ver se é o, aqui no, essa coisa aqui, melhorou, não, acho que é aqui que melhorou, eu não, eu não escutei direito o que o cara falou, isso, olha só, agora eu sou, um soldado com machado, que dá mais dano, beleza, fiquei sem life, né, vamos aqui, o legal é que dá para botar fogo aqui na sua arma, que é, ué, não dá, ué, eu pensei que dava, eu acho que o mago que tem que, sei lá, o que ele tem que fazer, olha lá, o cara me curou, olha lá o cara me curando, e aí, garoto, vai lá, isso aí, aí, beleza, vamos lá, vou carregar nosso ataque aqui, isso, e cara, é difícil, cara, não é fácil não, eu estou jogando na dificuldade média, aí, matei o cara, toma, 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 tem um cara fugindo, é um trabalhador, deixa ele roubar isso não, aí, beleza, nossa, coletei um recurso, para você capturar também, você pode capturar os postos avançados, né, é só você ficar um tempo perto dele, junto com o seu time, porque é meio complicado de, de capturar, mas vamos lá, vamos batendo no portão deles, isso aqui é difícil, olha só, tem muito inimigo aqui, vamos lá, nossa, morri direto, o melhor é a gente pegar o trabalhador, trabalhador, o trabalhador, eu acho que, se você tiver, olha, o que que é isso, esse daqui eu não sei, deixa eu deixar aqui, que eu não sei o que que é isso, tem muita coisa que eu não conheço ainda no jogo, porque eu joguei, tipo, umas poucas vezes, olha, e o cara está reparando, olha lá, melhorou, ah, o legal é que tem essa bomba aqui, ó, essa bomba, ela causa muito dano, e é bom que para quebrar a porta, é excelente, vamos ver se eu consigo quebrar a porta, não deixa os caras dar dano em mim, hein, vamos lá, isso, isso, joga life, isso, 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 estão indo bem, é só me proteger, vai, 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 rápido, isso, isso, foi, vai, 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 entrei, 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 galera, agora sim, aqui é difícil, olha só, peguei a princesa, só que a princesa está gorda, então, olha lá, eu demoro para andar, isso, desviei, vai, vai, me ajuda, quando a porta você pode passar, né, ai, morri, mesmo que depois que você tiver, a porta estiver voltada ao normal, é, você pode passar por ela, se você estiver dentro do castelo, vamos então pegar o trabalhador, e vamos construir umas coisas que vão ajudar a gente, eu acho que a gente já tem recursos, deixa eu ver, se dá para construir aqui, ah, dá, deixa eu virar o trabalhador, vem aqui, e vamos reparar, isso aqui é a catapulta, onde vai lançar a gente para dentro do castelo, que é bem mais fácil, gente, olha o cara dentro de um pular aqui, peraí, cara, sai daqui, e o cara travou ali, aí, vamos lá, e dá para pedir ajuda também, nossa, lançou, nossa, horrível esse lançamento, se a gente tivesse madeira, eu construí escadas aqui também, nossa, tem todo mundo atrás de mim, está com uma bomba, rápida, foge, o bom é você conquistar os postos avançados aqui para, ah, não, 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 entra, entra aí, ah, não dá, não é nosso, toma, o bom é, então, é você capturar esses postos avançados e ir avançando, aqui, porque nele você pode entregar o recurso, em vez de ir até a base, vamos pegar mais recurso aqui, aí, e pode, ah, não, mas está azul essa porcaria, peraí, vamos ficar aqui um tempo, nossa, me matou, aí, acho que agora a gente consegue, que agora tem madeira, aí, beleza, vamos pular, que é mais, ah, agora, olha só, quando você está com uma arma, e passa a arma aqui, como é que funciona mesmo, ah, não sei, mas, pega fogo na sua arma, sei lá, alguma coisa assim, e dá mais dano, vamos lá, é só pular aqui, isso, beleza, agora vai lançar, quase dentro do castelo, mas, ó, vamos construir, dá para construir escadas também, dá para construir uns trampolins, sei lá, uns negócios assim, aí, olha só, olha lá, eu posso pular, isso, eu entrei, vou aproveitar que a princesa não está tão gorda, o problema é que eu tenho pouca life, né, então, provavelmente, eu vou morrer, isso, não deu, o melhor, o que tem mais life é o soldado, né, que tem o escudo e tal, eu vou tentar pegar ele, aí, vou chamar agora a ajuda da galera, vamos ver, aí, dá para chamar, eu acho que de dois ou três, ajuda, 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 tem que esperar eles ficarem com um ponto verde, aí, beleza, agora eles vão andar comigo, vem, 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 vamos indo, vamos indo, não, nossa, isso, isso, capturaram a princesa, cadê, olha os caras levando, não, 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 nossa, morri, eu acho que é mais fácil com, com o trampolim, peraí, o nosso castelo foi, foi, não, 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 rápido, rápido, aí, rápido, rápido, repara aqui, galera, deixa eu pedir ajuda, vem, vem, galera, vem comigo, ué, ninguém veio me ajudar, é, a galera não quer saber, vamos lá, vamos aqui, ninguém veio, isso, isso, vem um trabalhador, cara, vamos lá, vamos, vamos invadir, aí, vamos, 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 aí, tem outros mapas também nesse jogo, mas por enquanto eu só joguei esse, aí, a princesa não está tão gorda, sai, 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 não, não bate em mim, não, 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 não tem como eu passar, nossa, eu preciso de ajuda, quando eu estou invadindo, porque tem muita gente, capturamos um posto avançado, é, eu, é melhor eu ir com, aí, vem, 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 peraí, ah, deixa eu mostrar o outro aqui também, ó, o cara tem uma arma, dá um dano bem alto, é fera, outro mago também é um mago de gelo, e o outro que cura é um outro também, meio, que é da hora também, deixa eu, isso, vem comigo, alguém vem comigo, pô, sozinho é difícil, aí, aí, vem, 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 isso, dois caras para dar vida, pula aqui, aí, vamos lá, agora a gente consegue, galera, e o outro vai chegar atrasado, aí, invadimos, opa, eu consigo pular aqui, rápido, me joga, joga life, princesa foi largada, deixa eu matar a galera aqui, nossa, morri, é, galera, não é fácil não, é difícil, é bem legal, eu gostei muito desse jogo, é bem divertido, o multiplayer dele deve ser muito legal, aí, capturamos, vem comigo, isso, vem, isso, isso, tem, tem três já comigo, vem, vem galera, vem os três, vamos lá, se vier os três, a gente consegue invadir, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ah, o cara não subiu, vamos lá, se tiver um, pelo menos para, aí, acho que eu vou, acho que eu vou conseguir, e a princesa está meio gorda, essa escadinha, é a pior, não, 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 joga, isso, isso, consegui, ela não está tão pesada, boa, jogou vida, eu preciso de ajuda agora, galera, mais rápido possível, socorro, vai, 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 me ajuda, me ajuda, joga vida em mim, não, joga vida, joga vida em mim, vai rápido, 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 e a porta está destruída, a galera vai entrar aqui, vai, 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 não acabou ainda, a gente tem que deixar lá, nossa, o inimigo pegou a nossa princesa também, vai rápido, nossa, ela está gorda, vai isso, a gorda, isso, agora a gente tem que proteger, tem que segurar ela aqui, vamos lá, aí, a deles ainda está aqui, não pode entrar, não pode entrar, isso, olha lá, tem um tempo, agora a gente tem que segurar ela aqui dentro, toma, isso, não pode deixar ninguém entrar, vamos lá, vamos lá, estamos quase ganhando, vamos, vamos, aí, estou quase, ae, ganhamos, muito fera, isso aí galera, esse aqui foi o Fat Princess, cara, um jogo muito legal, muito divertido, para Playstation 3, então é isso aí galera, o vídeo fica por aqui, se você gostou do vídeo, é só você avaliar, clique aí no gostei, adicione aos seus favoritos, e também deixe o seu comentário, se você for novo no canal, é só clicar aí embaixo, em inscrever-se, para receber os vídeos, que saem aqui todo dia, então é isso aí galera, vou ficar por aqui, e volto numa próxima, valeu, um grande abraço, e aí,